Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e estou aqui para a gente falar dessa maravilhosa exposição que estamos fazendo de Cavalcante. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Mello, ele nasceu em 897 e faleceu em 976. É o principal idealizador da Semana de Arte Moderna de 1922, onde expôs 12 obras. Em 1923, ele viaja para Paris, frequenta a Academia Ranson, conhece artistas como Picasso, Braque, Leger, Matisse e outros. Volta em 1926. Em 1932, ele funda com Flávio de Carvalho, Gomis de Carlos Prado, o Clube dos Artistas Modernos, CAM. Em 1937, ele recebe a medalha de ouro com decoração do pavilhão da Companhia Franco-Brasileira na exposição de arte específica em Chicago. Em 1938, ele volta para Paris e, com um convívio intenso com a obra de Picasso, influencia naquela volumetria monumental que ele tem. Na década de 40, ela marca sua maturidade artística, recebe o reconhecimento público no cenário da arte moderna brasileira. Em 1948, pronuncia numa conferência no Man contra o abstracionismo. E, em 49, é convidado e expõe na cidade do México, participando do Congresso de Intelectuais pela Paz, onde entra em contato com obras dos muralistas Rivera e Orozco. A partir desse momento, sua produção foca em murais e em projetos arquitetônicos. No Brasil, ele participa da primeira Bienal Internacional de São Paulo, mas nesse mesmo ano, negou-se a participar da Bienal de Veneza. Já na segunda Bienal de São Paulo, ele dividiu o prêmio com Volpe. E, em 1954, ele já estava em Paris, volta para uma exposição retrospectiva que o Man faz dos seus trabalhos. Em 1956, recebe o prêmio Mostra Internacional de Arte Sacra em Trieste. O de Cavalcanti, que era um artista comunista, em 1940, ele tem um pensamento diferente e converte-se de novo ao cristianismo. E aí, ele fez várias obras representativas de arte sacra. Nessa espetacular exposição do de Cavalcanti, além de obras da década de 20, 30, uma obra fantástica, um vaso de flores da década de 40. Depois, uma obra de quando ele está em Paris, 1954, após ganhar o prêmio da Bienal de São Paulo, de 1953. Retorna para o Brasil em 1956. Em 1956, o Oscar Niemeyer encomenda para ele um fantástico painel, que vai ser uma tapeçaria Albuçon, feita em Paris, para o Palácio da Alvorada. E o óleo participa dessa exposição. Em 1961, é convidado por Nicola Guilherme, o poeta cubano, o Vinícius de Moraes de Cuba, para participar, então, da sua posse como presidente da Academia de Letras e Artes de Cuba. E lá ele pinta uma cubana extraordinária. Em 1963, baseado na frase de que Niemeyer desenhava com curvas a partir das montanhas do Rio de Janeiro, e Niemeyer responde, não, através das mulheres do Rio de Janeiro. Assim, o Seschiate faz a Guanabara. E o de Cavalcante também faz a importante obra que faz parte dessa exposição, também a Guanabara de Cavalcante. Em 1977, uma obra raríssima, o Circo, que faz parte dessa exposição, foi exposto no Museu de Arte da Pampulha. E é um quadro excepcional. E vários outros quadros excepcionais, como Salvador, como o Mangue, como Alagados, Samba e outros inúmeros quadros, fazem parte dessa exposição que você não pode perder. Inclusive, as mulatas, as prostitutas, que na época de de Cavalcante, as da Lapa eram francesas. E as do Mangue eram polacas e brasileiras. Uma exposição muito interessante. Tem que vir, tem que conferir essa exposição que ficou muito legal. Meu nome é Paiva Frade e eu espero você para a gente fazer uma volta e visitar essa exposição inteirinha. Um abraço!